O rapaz, rapaga, gravando mais cedo hoje, gravando mais cedo porque daqui a pouco vou dar minha caminhadinha, minha peregrinada e depois vou tentar dormir mais cedo também, tá? Então vamos que vamos aqui, ó, sempre esqueço de dizer né, mas hoje dia 3 do 9 e agora 8 e 19, tá? 3 do 9, 2019, 8 e 19. Então vamos lá, né cara, ó, perto da hora limite, né, da hora que vira o dia do Bitcoin, que tudo pode acontecer, né, mas vamos que vamos aqui, pediram para falar da OneChain, OneChain barra Bitcoin, tá no par Bitcoin, OneChain contra o Bitcoin, né, pessoa que entra nessa moeda avisando aumentar o seu capital em Bitcoin, naturalmente. Então, ó, tivemos aqui um W que jogou um pouco para cima o ativo e veio que veio e tal e depois começou a cair, foi uma derrocada que dá até medo. Vou limpar todo esse gráfico aqui e vamos analisar aqui do 0 a OneChain. Cara, o que eu faço quando eu estou analisando um gráfico? A primeira coisa é você tentar logicamente adivinhar, né, deduzir a tendência desse gráfico. E para isso o ideal seria, por exemplo, no gráfico diário ou até mesmo no gráfico semanal, tá? Então, ó, a OneChain aqui é só paulada, né, velho? Você vê aqui, OneChain, ó, topos decrescentes, tá bom? Olha só isso aqui. Aqui também outro topo decrescente. Fez até uma parábola, né? Só topo decrescente essa bagaça. Só fumo, galera que está postando isso daqui, ó. Fundo decrescente. Então, isso daqui é claramente uma tendência de baixa, né? Não tem nem o que falar. Ó, tendência de baixa claríssima mais do que definida, né? Você não sabe o que é isso? Curso meu, gratuito, tá? Administrado por este que vos fala, teoria de Dow, tá? No qual eu ensino isso daqui, como você identifica uma tendência de baixa e uma tendência de alta. Isso é uma tendência de baixa. Você nunca opera contra uma tendência, tá? Você vai o quê? A favor da tendência, tá bom? Então, até o momento, nós vínhamos tendo, pelo menos, tá? Desde maio do ano passado até agora, vínhamos tendo o quê? Uma claríssima, mais do que definida tendência de baixa, né? Traçando daqui. Pra cá, assim. E boa, né? Então, a gente consegue até traçar, por sinal, uma LTB aqui, tá certo? E essa LTB, ela acabou sendo rompida aqui em junho de 2019, né? O que talvez nos mostre uma possibilidade de entrada na One Chain. Vamos ver se é isso mesmo, se confirma. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai dar um zoom aqui. Nessa parte do gráfico aqui, vamos mudar por 4 horas, né? Que aí a gente consegue visualizar melhor o que que tá pegando. Então, ó. Você vê que pela primeira vez, uma One Chain, pelo menos a primeira vez na história da Binance, né? Que eu tenho visto aqui. A One Chain, ela fez o quê? Um topo acima do topo anterior, e um fundo acima do fundo anterior. Primeira vez que isso aconteceu. Então, reversão de tendência, né? Primeiro, ele fez aqui esta consolidação, e depois veio fazer um topo acima do seu topo anterior. Numa clara consolidação, né? Olha só isso aqui. Uma consolidação, como a gente pode muito bem observar. E aqui, o que que temos? Fizemos esse topo, mal, acabou de fazer uma reversão, tá? Só que ele já voltou a fazer topos inferiores, né? Então, voltou a entrar em uma tendência de baixa, vamos dizer assim. Uma tendência terciária, talvez, tá? Secundária de alta. Então, a primária, de uma certa forma, ainda é de baixa, tá? A secundária, ela é de alta. E aqui estamos em uma tendência terciária, que, pô, de certa forma, ainda é de baixa também, tá bom? Só que o que que isso daqui pode significar, cara? Isso daqui não é um on-chain Bitcoin. Pode significar, olhando assim, pode significar que seja uma bandeira, de repente, tá aqui, se ela vier a romper isso daqui e confirmar, ela pode vir aqui pra cima, né? E, de repente, eu até poderia considerar isso daqui como umas ondas de Elliot, de repente, né? É, ele não conseguiu segurar necessariamente na Golden Ratio, mas pode, às vezes, fazer algo assim. Não estou dizendo que vá fazer, mas pode fazer algo mais ou menos assim. Pode ser, tá bom? Agora, deixa eu só esconder o VPVR aqui, que eu não vou precisar dele por enquanto. Só que agora, o que que é a questão? A questão é a seguinte. Ele veio fazer esse rompimento, manteve-se acima da nuvem de Itimoku, só que já voltou a cair, cara. E começou a fazer topos. Mas se a gente considerar a sombra aqui, sai fora, pronto. Se a gente considerar essa sombra aqui, seria essa daqui, LTB. E se a gente não considerar essa sombra, levar isso em conta, algo assim, mais ou menos, tá? O que é que eu esperaria para entrar nesse ativo, tá? Eu esperaria, cara, acima de tudo, ele vir acima desta nuvem de Itimoku. Então, eu esperaria não apenas ele vir romper aqui essa LTB de vez, tá? E ficar acima desta nuvem de Itimoku aqui. Então, para mim, a entrada disso daqui seria por volta dos 4.900 satoshis aqui, mais ou menos, tá? E para ser sincero, eu entraria até, com mais certeza, nos 5.373, alvo, não sei. Não tem como precisar um alvo necessariamente. Se for um Heliots daqui, que pode ser, mas eu estou achando que descaracteriza para caramba, por quê? Vamos contar só fractais. Pô, aqui seria 1, 2, 3, 4, 5. Até aqui, beleza. Mas e aqui, o que a gente teve? Apesar que, né? Pode ser, de repente, ó. Temos aqui um A, B, C. Tá? E aqui 1, 2, 3, 4. Mas aí, essa fractal 4 já teria vindo abaixo da fractal 2. Então, fica até meio estranho considerar isso daqui um ciclo de Heliots. Porém, cara, estranho, por não estranho. Esperem romper LTB, em especial essa daqui, tá? Porque uma criptomoeda louca dessa, cara, que só teve queda até então, eu não sei até que ponto compensa a gente considerar tanto essa sombra aqui, tá bom? Então, poucas coisas em criptomoedas são tão subjetivas quanto você considerar ou não sombra. Eu gosto de considerar um gráfico de 4 horas. Porém, mercado desse, cara, uma criptomoeda dessa, eu não sei não, tá? E outra coisa, né? Por enquanto, ele está segurando, tudo indica que ele está segurando em alguma coisa que é assim, mais ou menos, tá? 1. Um suposto suporte aqui, tá? No qual ele pode muito bem vir bater aqui e voltar a subir e romper. No caso, aqui é o que eu falo. Esperaria o rompimento aqui e entraria apenas acima desta LTB. Até lá, eu ficaria suave na minha, tá? Outra coisa também que você tem que levar em conta, sem dúvida alguma, que é o seguinte. Isso aqui pode ser mais, na verdade, um triângulo decrescente, né? Apesar que, sinceramente, essa existência aqui, esse suporte aqui, não está tão legal assim, né? Isso aqui também você pode encarar como sendo um triângulo simétrico, que faria sentido também. Só que, se for um triângulo simétrico, a coisa está feia, porque ele já está vindo abaixo aqui. E, ó... Já está vindo abaixo. Então, eu consideraria, mais ou menos, a partir daqui, a base, tá? Não considero isso tudo como base. E, poxa, olha o que aconteceria, que ele jogaria mais ou menos de volta para o fundo anterior, né? Então, francamente, para ser bem sincero, eu acho que a Alton Chain está até com mais chance de cair do que de subir. No entanto, se por um acaso ela decidir nos surpreender e vier romper isso aqui, e a entrada seria após esta superação da nossa nuvem de Timoco aqui, que está mantendo ela abaixo. Tá bom? Eu farei isso aí. Daria uma prioridade para a nuvem de Timoco. E... Não só para a nuvem de Timoco, mas para o rompimento da LTB e, sei lá, cara. De repente, eu viria a pegar aqui esta sombra, que ela pode fazer um teste. Só que isso daqui formou um da 3, né? Que eu estou achando... Seria muito bizarro para ser um ciclo de Elliot aqui. Você pode, de repente, vir... Considerar algo assim, que aí eu acho que é muito improvável que aconteça, né? De ter uma valorização de 100% de lucro. Eu acho muito improvável que isso aconteça. Pode acontecer? Pode. No caso, eu acho, sinceramente, que o mais provável é que realmente... A gente vier encarar algo assim. Uma queda e uma desvalorização. Aí dos seus 36%. E não é pouca coisa, não. Se vier acontecer... Tudo pode acontecer, cara. Ainda mais uma criptomoeda louca dessa, né? Tudo pode acontecer. Ela pode estar sendo jogada para baixo e pegar 30% de prejuízo. Assim como isso daqui pode ser só uma bear trap. Sinceramente, para pegar a stop aí da galera. Porque o que acontece? A galera que compra aqui, geralmente joga a stop o quê? Acompanhando a LTA. Então, pode ser uma bear trap para pegar aqui stop da galera e voltar a subir, né? Pode ser baleia buscando liquidez. Baleia bullish buscando liquidez. Ou seja, pegando stop da molecada, tá? Fica muito esperto com essa criptomoeda. Eu operaria apenas no rompimento da LTB e superação da nuvem de Timoku. Caso venha acontecer. Pediram também para falar da COS BTC. Nunca falei dessa COS aqui. Vamos... Ixi, a cor aqui está feia, velho. Meu Deus do céu. Eu dei uma espiada no gráfico antes de gravar, né? Que eu costumo fazer isso. E... Olha, cara. Ela entrou aqui em uma tendência de baixa. Que aqui eu consideraria até sombra. Vamos considerar, vai... Não, vamos desconsiderar a sombra, tá? Vamos supor que sombra nem existe aqui, tá? Ainda certo, teria que vir romper essa LTB. Ainda ficaria bem abaixo de uma nuvem de Timoku. Ah, mano. Francamente, não tem nem o que falar, cara. Se você quiser arriscar, bicho. Rompimento da LTB, você até pode entrar, tá? Mas, ó. Vai pegar uma nuvem aí mais ou menos pela frente, tá? Não que eu confie tanto assim em nuvem de Timoku. Eu prefiro mil vezes operar o Price Action. Mas, francamente, hein, cara? Para mim, isso daqui... Não tende a seguir muito para frente, não, tá? Lembrando, a operação é apenas com... Confirmação de pivô de alta. Uma operação dessa, né? Apesar que, às vezes, acontece que nem está acontecendo com as ações da Oi. Eu, como não tenho o Alvará aí da CVM, eu não posso mostrar ações aqui no canal. Posso mostrar título de exemplo, como eu vou falando nos meus vídeos de teoria, né? Do curso de trade básico e tal. Mas não é conselho de compra, não é conselho de nada, tá? É apenas estudando a teoria, tá bom? Aqui também é um estudo de teoria, tá? Eu não estou incentivando você a comprar nada. Mas também a CVM não vem me encher o saco, porque eu estou falando de criptomoedas. Por enquanto, né? Quando a CVM começar a encher o saco, infelizmente, será o fim desse canal. Mas é isso aí, cara. Francamente, seria operando um rompimento, mas que nem aconteceu com a ação da Oi. Deu nem tempo de esperar rompimento, cara. A ação da Oi estava em uma LTB, do nada, deu um pump e já era. Quem estava esperando uma confirmação de rompimento aqui, de pivô, cara. Já era, cara. Então, é complicado, cara. Riscado. Ainda mais uma Shipcoin dessa daqui. Eu falo Ship de navio para não falar palavrão, tá? Aqui nós é bãozinho, né? Evita falar palavrão no YouTube. Na vida real, é o trai do outro, cara. Na vida real é uma baixaria, mas aqui a gente tenta fingir que é educado. É, canalzinho de baixa, xarope aqui, que francamente... Eu não acredito num rompimento tão já disso daqui, tá? E se a gente for encarar isso daqui como um ciclo de Elliot, que pode até ser... Um ciclo de Elliot inverso, no caso... E me faz bastante jus isso daqui. Apesar que se for um ciclo de Elliot, aí a gente está no lucro, né? Porque, ó... Vamos dar 1, 2. Aqui é 3, né? 4. E aqui, mais ou menos, vamos dar 5, né? Será que a gente já está no fim? Vamos ver. Não pode passar da onda 3, em termos de extensão. É, não passou ainda, tá? Pode ser que ele venha fazer uma corretiva ABC aqui, mas aí... Tá o negócio, né? Até onde dura esse ABC? Pode ser que no ABC ele rompa, né, cara? Se no ABC ele romper isso daqui... Porque normalmente onda A tem a mesma extensão aí... Então, onda 4 aumenta a extensão. Então, pode ser que ele faça algo assim. Aí, pode ser até que valha a pena, cara. Terminando acima dessa... Dessa... Nuvem de Timoco, né? Onda C viria até aqui, mais ou menos. Então, pode ser, tá? Pode ser. Aí, de repente, o que você faria? Olha só como tudo faz sentido, de repente. Você esperaria ele romper, tá bom? Deixaria quieto. Esperaria ele vir fazer o pullback na onda B, que pode ser muito bem. O pivô entra ali, aqui, cara. Mudando a tendência, confirmando que ele vem pra cima pegar uma onda C. Você poderia entrar aqui, mais ou menos, tá bom? E vir buscar uma onda C. Aí, você faria aí seu lucro aí. Eu não sei se vai dar pra você pegar 30% do seu capital, que eu acho que é muita coisa, cara. Eu esperaria realmente passar nuvem de Timoco. Então, numa destas... Eu entraria aqui, mais ou menos, e pegaria seus 23%. 22% aí, tá bom, né? 23%, 20 e poucos por cento, tá bom, tá? Contentos barra Bitcoin, tá? Se isso der certo, tá? Lembrando que essas criptomoedas são facilmente manipuláveis. Essas Shipcoins, tá bom? Pediram um link também. Link Bitcoin. Já tinha até falado, cara. Link Bitcoin, não tem nem o que falar mais. Foi assim, galera. Olha só isso aqui. Eu falei que ela viria a fazer... Cara, e o duro que eu tinha marcado aqui, hein? Eu disse que viria a fazer um ABC. Bateria mais ou menos aqui. E bateu exatamente aqui onde eu disse, hein? Claro, não nessa altura. Um pouco mais pra trás, tal. Mais pra frente, aliás. Mas é isso aí, velho. Ele veio fazer aqui o nosso ABC. E cada vez mais longe do rompimento dessa LTB aqui, cara. Eu, francamente, fico de fora dessa bagaça. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5. A, 2, 5, abc. Longe de superar no vinho de Timoku. Mais longe ainda de superar essa LTB. A entrada, agora, seria um pouco mais abaixo, né? Mas eu esperaria o quê? Elever. Fazer um rompimento aqui. Então, algo em torno disso. E confirmando Esse pivôzinho aqui, meu irmão Cai pra dentro, velho Cai pra dentro, bicho Cai pra drento Ó, entrar daqui E sair daqui, mais ou menos, tá? Por que aqui? Porque aqui nós temos uma resistência E muito provavelmente Ele vai fazer esse rompimento Pra vir testar essa resistência aqui Tá bom? Se ele fizesse rompimento Perdão, volta, muito provavelmente não Se ele vier fazer isso Só que aquela coisa, cara, quando a gente termina Um ciclo de Elliot Em um sentido, tá? O normal é ele fazer o que, tá? Geralmente, não estou dizendo que é sempre que acontece Se fosse sempre que acontece, toda ação iria só subir Só cair, né? Então Assim que funciona o negócio, tá? Mas geralmente, quando o ciclo de Elliot Termina Nós começamos um outro ciclo no mesmo sentido Então, francamente, eu acredito que É isso que pode acontecer aqui, cara Então pode ser que ele Nessa onda C que ele fez aqui Pode ser muito bem que ele venha Na continuidade Em um ciclo de baixa, hein, velho Então pode ser que ele venha fazer algo assim Caindo ainda mais aqui Caindo ainda mais aqui A bagaça aqui, hein Tem essa chance aí Existe a possibilidade, tá? Chainlink barra BTC Beleza? Chainlink barra BTC É isso, eu fico de fora Aliás, sinceramente, cara Poucas as criptomoedas que a gente pode falar Meu, pode entrar aqui porque Aliás, até porque a gente não faz isso aqui Mas são poucas as criptomoedas Vamos mudar esse São poucas as criptomoedas que eu entraria Pra ser exato, nenhuma Não entraria em nenhuma, não Tá muito complicado esse mercado No momento Com o Bitcoin disparando Então a coisa fica mais louca ainda Cara, eu não sei Alguém disse que eu comentei Que no Litecoin ele tinha vindo fazer o ABC Não sei o que Só se for esse ABC aqui, cara Que realmente ele bateu onde eu disse que bateria, tá? Porém, nós começamos supostamente O novo ciclo de queda aqui Se for confirmado isso daqui O bicho vem derreter Forte aqui pra baixo Só que o que acontece Ele não tá com cara Ele que vai pegar tudo isso daqui E tá um abaixo não, hein, cara Tá com cara não, hein Vamos ver Vamos tirar isso daqui por enquanto Ó Vou pegar pelo point fix Que fica melhor Aqui seria uma LTB Que ele rompeu, né Tá acima dessa LTB Então isso Pode ser interessante De fato Só que aqui nós temos uma outra Talvez no rompimento dessa LTB Você possa fazer uma entrada interessante Por volta dessa região aqui, cara Só que lembrando que temos uma nuvem aqui Temos o que? Uma nuvem de Timoco aqui, camarada Não sei até que ponto isso daqui vai compensar, né, velho A entrada, então No caso do Litecoin Caso ele venha romper Seria por volta dessa região aqui, cara Por volta disso daqui Tá bom? Aproximadamente aqui Deixa eu setar lá pra você Só pra ter uma ideia, né Vamos voltar Na loucura aqui Você vê aqui, ó Ele fez aqui um suposto ombro-cabeça-ombro Que não rompeu a neckline, né Ele não rompeu a neckline Confirmou a queda com tudo Tá bom? Vamos deletar então isso daqui Que isso daqui não é mais válido E porém, cara Até o momento Essa onda 3 Ela veio buscar E ela tá muito fraca, né, cara Na força aqui Na força vendedora E essa onda 3 Ela não veio buscar nem o 0.61 Que dirá então desse Do 1 E do 1.6 Que é até onde normalmente Vem uma onda 3, né Então se vier Vem no máximo até o 1 aqui Mas eu não tô botando tanta fé não, cara Pra mim isso daqui pode sim também Reverter a qualquer momento A questão é Revertendo ou não Minha entrada, cara Minha entrada seria Aqui Caso ele venha reverter Tá, relembrando Revertendo aqui Eu acho que a gente Na verdade Pode muito bem ir pra cima, né Se isso aí acontecer E aí O que que seria mais ou menos Seria a entrada aqui Por aí Do Dos 7.030 Satoshis aqui Mais ou menos, tá Sair daqui mais ou menos 14% Joga stop Sempre no Último fundo anterior Ou no penúltimo fundo anterior Depende muito da razão Risco e recompensa Lembrando Lembrando Sempre Experimente Deixar razões Que o recompense De 2 pra 1 Aí aproximadamente Tá Nunca menos do que isso Beleza Fala então Da estrela da 1.8 Bitcoin Quanto tempo de vídeo 23 minutos Vamos ver se consigo Falar meio rapidão Do Bitcoin Bitcoin que anda Deixando a galera louca Quando Juravam que ia cair O bicho volta A subir E fica louco Eu disse que Poderia muito bem Viver fazer aqui Um ombro cabeça Ombro direito Ainda não descarto Isso não Nesse caso Poderia até Fazer mais sentido De repente Porque Tá vendo Seria algo Mais ou menos Aqui assim Não descartaria Totalmente Não Pode acontecer Pode acontecer Ombro cabeça Ombro Mas eu vou Apagar aqui Para ficar mais Limpo O gráfico Vou dar uma Bela limpada No gráfico Isso daqui Meus amigos Como vocês bem sabem Uma onda A Eu já disse Ela corrige Até Geralmente Ou metade Da onda 4 Ou A onda 4 Inteira Se for onda 4 Inteira Podemos muito bem Estar fazendo uma Correção Que seria A onda A Aqui Tá bom E a onda B Corrige Normalmente Até a metade Da onda A Isso é a onda B Entendeu Então a onda C O que ela faz Normalmente Não quer dizer Que seja uma regra Mas normalmente Ela fica entre O nível 1 E 1.6 De extensão De Fibonacci Calculada Em cima Da onda A E da onda B Tá bom Então aqui Assim mais ou menos Então existe Até a possibilidade Dessa onda C Vir aqui Pegar os 12 mil Voltar a cair Para sacanear A galera Existe essa possibilidade É por isso Que eu falo Muita atenção Com o Bitcoin Muita atenção Muita gente Achando Porque agora vai subir Agora o bicho decola Agora vai para não sei onde To the moon Não necessariamente Cuidado com isso Lembrando Isso daqui é Bitcoin West de Coin Cuidado com isso Cuidado Vamos ver aqui O que o Viper Nos anuncia De fato Temos aqui Pouca Resistência Para cima De acordo com O VPVR Em especial Passamos aqui Dos 11 mil Mas francamente Até que ponto Isso daqui Realmente Tem sido Uma Tá sendo realmente Uma reversão De tendência Então vamos ficar Muito esperto Vou apagar aqui Para fazer tudo De novo Para você Tirar o VPVR Que não vai ser Tão útil Aqui Tirar até a nuvem De Timoco E boa Está o gráfico Bem limpo O mais limpo Possível Nós podemos Traçar como LTB Isso daqui Isso daqui Saindo daqui De cima E vindo para cá E note Que coincidentemente Ou não Onde ele parou Onde ele encontrou Uma certa resistência Agora Ele encontrou Uma certa resistência Justamente Aqui Justamente aqui Quase encostando Nessa LTB Essa é uma LTB Possível Outra LTB Possível A gente simplesmente Desconsiderando Essa segunda Partindo daqui E considerando A terceira Que a situação Fica mais A escada Ainda Então Olha só Aqui Tá bom Então ele teria Que romper Essa LTB E depois Até esta De repente Para a gente Botar uma confiança A mais No Bitcoin Para o caso Ele queira Vir para a alta Outra coisa Que a gente tem Que levar em conta É o que Fibonacci Retração de Fibonacci Traça do topo Máximo Até o fundo Máximo Que ele conseguiu Nessa consolidação Olha só 061 É onde Ele encontrou Uma resistência Aqui No 061 Por volta Dos 12 mil E é onde Pode muito bem Encontrar resistência Ainda Por volta Dos 12 mil Então Existe a possibilidade Sim Ele vir Buscar uma resistência Aqui nos 12 mil E voltar a cair Então Está complicado O negócio Não é simples Assim Você chega Não Pega Vai comprando Não sei o que Não é tão simples Assim Outra coisa Que você pode Também Fazer Aqui É traçar A retração De FIBO Assim Aí no caso Onde ficaria O Golden Ratio Justamente Aqui nos 11.200 Que é onde Provavelmente Ele vai pegar A próxima LTB Então Brother Entrada Para mim É aquilo Que eu já venho Falando Eu entraria A partir do momento Que ele fizer Um topo Superior Ao anterior Porque Isso daqui Temos topos Inferiores O que para mim Consolida Uma tendência De baixa Ah Daniel Quero considerar Aqui Então Se eu considerar Aqui Ele fizer um topo Superior A isso daqui Para mim Já é uma tendência De alta Pode até ser Pode até ser Porém Eu nesse ponto Seria mais conservador Eu viria aqui Assim Por volta mesmo Dos 12.500 Por volta dos 12.500 Por que? Ele rompendo Esta existência Vindo no topo Acima Disso daqui Aí para mim Realmente acabou Essa tendência De baixa Daniel Mas você vai entrar Muito alto Nos 12.400 Os 12.500 Os 12.600 Não é muito alto Cara Com certeza alto Mas na minha opinião É mil vezes mais seguro Mil vezes mais seguro Até porque A onda AB Que eu falei Que pode ser Que ele esteja formando Agora Que é algo Mais ou menos Assim A onda A B C Nesse caso Olha só Até onde ela pode vir Até os 12.200 Se isso daqui For confirmado Se for confirmado Se realmente Bater aqui Vier fazer uma onda B E tal Aí ele confirmaria E o que eu acabei de dizer Sobre ondas de hélite Um ciclo de hélite Quando ele acaba Ele tende a fazer Um novo ciclo Tá É claro que Isso daí não é uma regra Óbvio Tá Mas ele tem uma tendência Sim A vir fazer o que Um novo ciclo Mais ou menos Nesse sentido aqui Cara No mesmo sentido Que ele acabou de concluir Tá Então ele pode Muito bem Vir fazer Um Novo ciclo De baixa Que jogue o preço Aqui Eu diria 5.000 5.000 Muita coisa Logicamente Mas pode jogar Para baixo Então para mim Cara Eu não estou ainda Acreditando plenamente Nessa alta Tá bom Eu Só vou acreditar Nessa alta Quando ele realmente Vier aqui Nos 12.400 Tá Só vai entrar Nos 12.400 Não sei Depende muito Depende muito Que nem eu falei No vídeo de ontem mesmo De repente ele vem E faz aqui o que Confirma um pivôzinho Aqui Eu não vou considerar Essa LTA Essa LTB Desculpa Eu vou considerar qual A LTB A seguir A LTB Dos 11.200 Então Pode ser que ele venha Rompa isso daqui Confirma um pivô Pare aqui Volte a subir Então a entrada Seria aonde Aqui O rompimento Desta cabeça Aqui Que para mim Daria lá por volta Dos 11.800 Então sim Minhas entradas Ainda são muito Altas Ou 11.800 Ou ainda 12.400 12.500 Eu faria entrada Assim Por que? Porque eu prefiro Entrar com E ficar com menos Capital acumulado Em bitcoin Mas entrar com mais Certeza Do que simplesmente Pegar Não vai entrar aqui Porque rompeu E não sei o que E tal Aí você toma Uma bela biaba Ainda mais Com o mercado louco Do jeito que ele anda Vai de cada um Eu prefiro Apostar assim Nessa estratégia Minha Vamos só Olhar aqui O bitcoin Em outros Gráficos Bitstamp Por exemplo Que dá uma zona Aquele meu gráfico Da bitstamp Mas tudo bem Okcoin Okcoin Nós temos aqui SLTB Desculpa Sendo testada Só ver o negócio Pode ser Que se a gente Considerar aqui Assim É Eu estou vendo O rompimento Seria por volta Também dos 11.500 11.600 Se você levar em conta Isso aqui Ele praticamente Já rompeu Está testando agora Essa LTP Que faz sentido Faz sentido Faz sentido Ele está testando Agora Essa LTP Por que faz sentido Porque você considerou Os dois primeiros topos Isso daqui Foi o que Uma Boltrap Porém Por questões Conservadoras Eu vou considerar Eu vou considerar Até essa boltrap Aqui Desconsiderar Isso daqui Até porque Esse segundo fundo Ele foi Muito abaixo Né Desse primeiro Perdão Esse segundo topo Foi muito abaixo Do primeiro Então Por uma questão Mais gráfica Mesmo Eu até considero Esta LTP Se você quiser Considerar de baixo Fica à vontade Tá Lembrando que Eu esperaria Fazer o que Fazer Esse nosso Pivôzinho Aqui De alta Tá bom Para Confirmar uma entrada Tá certo Não entraria antes Disso não Tá Vamos ver Que outro Temos aqui BitPhoenix BitPhoenix Tá Esse esquema Aí também Só que Aqui O rompimento Tá mais alto Aqui O rompimento Condiz Até porque Aqui na BitPhoenix O legal Ele bateu Aqui Beleza E aqui Ele não chegou A fazer um Boltrap Não O gráfico Da BitPhoenix Talvez seja O mais Coerente Por assim dizer E você vê Que esse ombro Cabeça a ombro Ele viria A coincidir Claro que não Aconteceu Porque Ele acabou Não rompendo A neckline Mas ele viria Conseguir Com o toque Nessa LTB E aqui LTB vale Perfeitamente Para esses 3 casos Então Olha onde Que seria a entrada Na BitPhoenix A entrada Na BitPhoenix Seria também Por volta dos 11600 Por aí vai Até se esperar Fazer um rompimento Aqui e tal Confirmar Um pivô Aí Seria por volta Dos 11600 111 Lá vai Pedrada Tá certo BitStamp BitStamp Eu falei Que se Confirmasse Aqui Um Rompimento De uma Neckline Que não Confirmou Você poderia Até Brincar De entrar Na bagaça Como ele não Confirmou Vou apagar Essa Possível Entrada Aqui Logicamente E vamos Fazer isso Aqui Estou gostando Dos apontes Fisques Ó Aqui Está rompendo Agora Você vai encontrar Isso Porém Aqui Ainda Falta Para romper E vai ser Por volta Da região Dos 11400 11500 O gráfico Da BitPhoenix Me mostrou Ainda mais Claramente Que a gente Tem que tomar Cuidado Realmente Que esse Rompimento Vai ser Por volta Dos 11400 11500 Tá Dificilmente Vai ser Abaixo Disso E vamos Para Coinbase Só para Falar Que A gente Não olhou As principais Do mercado É Garoto Eu estou Cada vez Me ciente Que vai ser 11400 11500 E por aí Vai Olha Aqui Então O gráfico Da BitStamp Olha Os indicadores Como é Que estão Aqui Então MacD MacD tem espaço Para aquecer Mas cada vez Mais parece Que A força Compradora Perde Pelo menos No histogram Ele está Descolorindo Aqui Os candles Mostrando Que pode ter Uma reversão Em especial Quando acontecer O bicho Pegar Aqui E romper Isso Aqui Para baixo Que pode Muito bem Acontecer Tá bom É Isso MacD Vamos ver A nuvem De Timoco Agora E Timoco Ele está Acima Mas a Questão Também É o seguinte No gráfico Diário Está acima Ou não Olha Está abaixo E o gráfico Diário É de suma Importância E olha Onde Vem A nuvem De Timoco Aqui No gráfico Diário Ah garoto 11.400 Coincidência Ou não Estou falando Tanto De 11.400 A nuvem De Timoco Vem por volta De 11.500 11.400 Depende De onde Você Pega Esse rompimento Cada vez Mais Estou Me convencendo Que a entrada Seria por volta De 11.600 11.800 Correndo O risco De voltar A cair Uma entrada Sem risco Seria nos 12.500 Na minha opinião Mas olha Só Tem essa Possibilidade Então temos Aqui A nuvem De Timoco E O VPVR O que ele me diz O VPVR No gráfico diário Ainda tem Bastante Resistência E sinceramente De imediato Pelo menos Ele tem Claramente Mais existências Do que Suportes Ele vai Encontrar Um suporte Muito Pauleira Lá Por volta Dos 8.200 Que é onde Ele poderia Cair Para vir Fechar O bendito Do gap Da CMI Que seria Lá nos 8.500 Que eu Francamente Não levo Isso em conta Pode ser Que o contexto Daquele gap Fazer sentido Mas eu não levo Isso em conta Vamos ver No de 4 horas Como é que está É No de 4 horas Ele pelo contrário Tem mais espaço Para crescer Mas olha onde Ele vai encontrar Uma resistência Bem forte Aqui Nos 11.300 Mais ou menos Né camarada Nos 11.300 Por aí vai Então é que está Eu acredito Que o rompimento Descer Por volta Dos 11.400 Porém Rompendo Nos 11.400 Ele vai pegar Muita resistência Pela frente Ainda Você vê Que ainda assim É arriscado Por outro lado Ele tem muito Suporte Aqui Pelo menos No gráfico De 4 horas Não no gráfico Diário Vale dizer isso Tá bom Vamos lá Dizar aqui Os candlesticks O que está pegando Aqui Então Ó Que ainda de volume No caso Fazer um comparativo 2 e 16% 2% Isso daqui O que é? O princípio Terceira lei básica De Wyckoff É Esforço E resultado Tá bom Então o que acontece? Nós temos que ter muito esforço Para ter um resultado Compatível Se a gente tem muito esforço Pouco resultado Ou vice-versa Muito Resultado Pouco esforço Não faz sentido Não faz sentido nenhum Isso daqui Não faz sentido Isso daqui Perde sentido Tá bom Olha só isso aqui 5% 5% Aqui Vamos ver aqui Como é que fica E 3% Mais ou menos 3.6% Então Então A força compradora Tá fazendo sentido Aqui Tá fazendo sentido Sim Nós tivemos Um esforço Muito grande Para ter um candle Muito grande Já por outro lado A força vendedora Tá estranha Ó 1,90 1,90 1,25 Aqui Ah Não tá tão estranho Assim se for ver 1,80 Aqui Aqui também Mais ou menos isso 1,80 Aqui 2 Aqui deu uma esticada Então aqui teve um pouquinho Mais de quilometragem rodada Para o combustível que botou Uma coisa que eu quero que você entenda É o seguinte O Ico foi bem dizer É claro que eu não dizia nesse exemplo Mas dava a entender que Você não pode Ter muito quilometro rodado Com pouco combustível Sabe Se você botou combustível Para ir por exemplo De São Paulo Até Guarujá Não espere chegar de São Paulo A Rio de Janeiro Tá Não espere chegar de São Paulo A Maresias De São Paulo A Trindade Entendeu São Paulo Como é que chama aquela outra cidade Paraty Uma espécie de chegar de São Paulo A Paraty Se você botou gasolina De São Paulo A Santos Você vai de São Paulo A Santos Sabe Você vai no máximo Na melhor das hipóteses Chegar lá no Guarujá Bertioga E por aí vai Tá Dificilmente você vai conseguir Passar muito daquilo ali Tá bom Então toma cuidado Toma cuidado Sempre analise isso daqui Como é que está a proporção Candle De volume Com o Candle De preço O Candle Price Action Isso é de suma importância Que você analise Tá bom Outro indicador Aqui que eu gosto de analisar Eu vou ter que fechar um pouco Viper E até Itmoco Vamos ver Índice de força relativa Que eu ainda não vi hoje Se isso daqui Não está sobrecomprado Amigão Fazia tempo Desde Desde o começo de agosto A gente ficava sobrecomprado Assim E olha o que aconteceu Da última vez Que ele ficou sobrecomprado Um baita tempo Ficou aqui O que aconteceu Desabou Aqui Ficou aqui Assim O que aconteceu Desabou Caiu mais ainda E aqui Tendência Desabar Vamos ver no gráfico diário Como é que está O gráfico diário Ele tem espaço Para subir mais O gráfico diário Ele tem espaço Para subir mais Porém Uma subida Confiável aqui Será que ele já não fez isso Mas vamos ver É ele fez Olha que legal Ele chegou a fazer Chegou a fazer A questão é a seguinte Vai confirmar pivô Vai fazer algo desse tipo Aqui Vem aqui Encosta aqui Reconhece isso daqui Como uma resistência Como suporte Que era uma resistência Se torna suporte E vai para cima Mesmo assim Se fizer isso aqui Mermão do céu Aí o bicho Vai que vai Aí sim Ele pode ir para cima E olha que legal Cara No diário O MACD Está virando aqui Para cima A questão é a seguinte Como que vai ser Esse MACD Como que vai ser Essa subida aqui Por um outro lado Essa Porcariazinha Que ele fez aqui Foi o suficiente Para dar esse pump Gigantesco Da última vez Que ele fez Isso daqui E por sinal Esse dump gigantesco Que o MACD Anunciou aqui No diário Não foi nem Cosquinha Para tudo Que a gente esperava Se for fazer Aqui uma relação Saiu daqui Até aqui Mas já em seguida Já começou A dar uns pump Aqui Viu para cima Quase que fez Aqui um fundo duplo Conformando aqui Um W Apesar que Se for analisar bem Ele chegou a fazer Isso daqui Sim Ele chegou De certa forma A fazer Esse W Aqui E é isso O MACD Então está assim O que mais Que eu posso ver Aqui O ABV On Balance Volume Nosso saldo De volume É O saldo De volume Está É aí Que nós É No diário A gente encontra Divergência Não Não tem divergência Não Está certo O volume aumentou Bagasta Está realmente subindo Vamos ver aqui A questão É que se for Vai encontrar Essa Ah Desse jeito Já era Está ferrado Mas aí Eu acho Que o certo Seria levar em conta O que Esta LTA Aqui Encontra Ele se manter Acima Dessa LTA Meu irmão Está aí Possibilidade De alta De ele vir Buscar então Uma alta Bem interessante Aqui No Bitcoin Deleta O RSI O que mais A gente pode ver Aqui O Vice Wave Move Já que a gente Falou De Wecoff Agora há pouco Vice Wave Move Não sei Por que Eu falo Move É Cara Você vê Que aqui Nós estávamos Tendo Uma divergência Ó Super importante Olha isso daqui Eu não estava Olhando Super importante Deixa eu Deitar o Candle De volume Para ficar Mais fácil Para você Entender Ó Aqui Nós tivemos O que? Uma queda Ah não Eu estou viajando Faz sentido sim Aqui nós tivemos Uma queda Porém nós tivemos Também um Aumento drástico Realmente No volume De venda Então faz sentido Termos uma queda Se tivermos Um aumento No candle De volume Aqui Faz sentido Você ter Esta alta Aqui Se você Teve Realmente Um aumento Expressivo No candle De volume Tá bom De volume Comprador Então isso daqui Condiz com o que O Wecoff Falava de esforço Resultado Tivemos um esforço Comprador Para ter um resultado Comprador Tivemos um esforço Vendedor Para termos o que? Um Resultado Vendedor Aqui tivemos Pouco Esforço Pouco esforço Comprador Aqui Está vendo Estes dois Candles Aqui Para ter o que? Igualmente Pouco resultado Vendedor E agora aqui Tivemos Um resultado Comprador Até que interessante Para se repetir Isso daqui Isso daqui Tá bom Então Sim Está fazendo sentido Aqui porém Eu acho que teve Muita força Compradora Para querer subir Tanto assim Aqui a força Vendedora não foi Tão compatível Assim Tanto é que Olha só Que loucura Tanto é que Reverteu Porque Bem aqui Você vê A gente estava Em plena força Vendedora Ele subiu um pouquinho E depois O que aconteceu Ele chegou a cair Tudo isso daqui Que ele ilustrou Não Ele caiu um pouquinho E já voltou a subir Então você vê Que ele começou A perder o sentido Aqui Mas depois Voltou a recuperar Tá bom Mesma coisa Eu vejo aqui No gráfico Das 4 horas Gráfico o que? Das 4 horas Volume vendedor Forte Isso daqui Queda forte Volume comprador Forte Tivemos o que? Um Preço Realmente Comprador forte Muito esforço Para muito resultado Muito resultado Para muito esforço Faz sentido Tá? Aqui Pouco esforço Para pouco resultado Pouco esforço Para pouco resultado E aqui Já vê que estava Meio convergente Porque tivemos Um esforço médio Para um resultado Muito Pouco interessante O que resultou Já numa queda E fez o preço Desabar aqui Tá vendo? O que fez o preço Desabar Foi praticamente isso Ele fez aqui Uma Suposta Redistribuição Tá bom? Ele fez aqui Uma redistribuição Estudei isso daqui Como sendo uma redistribuição Nos padrões De Wyckoff Isso daqui Como sendo Uma venda climática Que é um rally automático Mais ou menos aqui E no qual Ele fez Dois UpTrusts Que são falsos rompimentos Para cima do caixote Para depois Vir aqui e romper Para baixo Ele aguentou o que? Uma Duas Três Já nem fez direito A quarta fase De uma Distribuição de Wyckoff Tá bom? E já veio cair Com tudo Para baixo Tá? Então é isso Por esse vídeo É isso Cara Curta Se inscreva no canal Compartilha Aqui nosso Agora que eu me liguei Que eu apaguei logo O gráfico da Bitstamp Que eu tinha feito Mais loucura Aqui Tinha desenhado padrões XY Aqui Isso daqui Eu tinha desenhado Até a possibilidade De acontecer algo Desse tipo Algo assim Mais ou menos Será que é isso daqui Assim? Z Alguma coisa assim Eu tinha desenhado Possibilidade No fim Não sei nem se vai acontecer Ou não Mas Aquela coisa Curta esse vídeo Vocês estão curtindo Pouco o vídeo Tá bom? Tá tendo pouco Pelas visualizações Que tem aí Em média Tô levando É umas 100 visualizações Por aí Tá tendo aí Coisa de 20 likes Coisa de ontem Teve 20 likes Tá tendo geralmente 10 Cara Vamos dar like Não custa nada pra você O vídeo se torna mais relevante Tem muita gente Que vem conversar comigo Em off No whatsapp Inclusive A gente tem um grupo Do whatsapp Que você pode fazer parte dele Que é de graça Tá? E é muito bom Você pode se instruir Naquele grupo Tá bom? A gente forma um bom grupo De estudos Ali Tá com cerca de 180 membros Participando Então Tá bem Interessante Bem dinâmico Tá bom? E Pô Muita gente chega No whatsapp No particular Daniel O conteúdo é bom Cara Mas Pô Não tá tendo Tanto Retorno Poderia ter mais views E tal Acho que você tem O seu número de views É aquém Da qualidade do conteúdo E blá 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 Brother É o seguinte Se você quer ajudar Eu nesse ponto Além de você compartilhar Esse vídeo Com seus amigos Você pode muito bem Simplesmente Curtir o vídeo Então curte o vídeo Começa a curtir o vídeo Porque você curtindo o vídeo Ele se torna mais relevante Para o youtube O youtube entende Que esse conteúdo Condiz Realmente com o que Os usuários Estão buscando Ele é bastante relevante Para esses usuários E ajuda a gente A divulgar melhor o canal Você vê que hoje Eu não tô nem pedindo Para você Doar criptomoedas Que a gente esteja Ajudando você Com nossos estudos As nossas carteiras Estão todas aqui embaixo Nas nossas carteiras De criptomoedas Nem pedi isso Só que não Acabei de pedir Só que sim Aliás É isso Curta Inscreva no canal Compartilha esse vídeo Se você não tem conta Na Binance Faça Pelo nosso link De referidos Já tem uma galera Fazendo Já tirei uns trocos Já ajuda Pagar no mínimo O headset Que nós compramos Para gravar Esses vídeos Dá uma força Para a gente Falou Por esse vídeo É isso Falou Eu fui Adiós Até amanhã Tchau Tchau